A Paixão Mora no Peito A Moça quando casa, despreza o rapaz Eu também quando casar, eu não namoro mais Ai, ai Quem dizer que amor não dói nem maltrata o coração Queira bem e vive ausente pra saber se dói ou não A folha do coqueiro não balança mais A Moça quando casa, despreza o rapaz Eu também quando casar, eu não namoro mais Quem tem amor tem ciúme, quem tem ciúme quer bem Quem não deseja ter ciúme, não queira bem a ninguém A folha do coqueiro não balança mais A Moça quando casa, despreza o rapaz Eu também quando casar, eu não namoro mais Eu também quando casar, eu não namoro mais